E a voz do povo dos quatro cantos da cidade Alerta a cidade E a voz do povo dos quatro cantos da cidade Alerta a cidade E a voz do povo dos quatro cantos da cidade E a voz do povo dos quatro cantos da cidade Denilton Santos Agora o bicho vai pegar Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus o abençoe a todos abundantemente. Começa mais uma edição do programa Alerta Cidade, aqui na TV. E na oportunidade, eu já quero aqui deixar um abraço aí para os amigos que estão acompanhando pelas redes sociais, que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom? Você que está em casa, você que está na cidade, vizinha, você que está no interior, Deus continue aí transformando a sua vida. Começa agora o programa Alerta Cidade, trazendo as broncas do interior, da Bahia e também da cidade vizinha. O povo está na bronca, Denil. Você que está aí na bronca. Hoje eu tive, uma pessoa me ligou, revoltada, chateada, e eu tive o prazer de conversar com ela. Ela mora no condomínio Jubiabá, Gabriela, e também no condomínio Itapuã. Ela me falou, Denilto, essa senhora, ela é do condomínio Itapuã e tem parente no condomínio São José. Lá no São José, a entrada do São José, eu queria chamar aqui a atenção do meu amigo Lázaro, né? Lázaro que é responsável pela limpeza pública da cidade de Itabuna. Olha, segundo ela, a entrada do São José está uma porcaria. É, ela me falou que a entrada do São José está horrível, viu? Isso aí é na cidade de Itabuna, Bahia, Brasil, viu? E eu vou diretamente da cidade de Leos com o meu amigo Rogério Gonçalves, trazendo as notícias da cidade. Acompanhe. Mas, pasme a vocês. Denilto Santo, meu amigo, e canal TV News. Os moradores estão aqui, uma parcela, o tempo está chuvoso, já passa das 17 horas. O que a gente vê aqui, não é Nani de Sá, nenhum dos bairros mais conhecidos aqui da cidade de Leos. Os moradores vêm para a rua reclamar isso aqui, Denilto, só. Canal TV News, isso aqui é uma rede de esgoto, as manilhas já estão aqui já, espalhadas em todos os lugares. Se a gente andar mais um pouquinho, a gente vai ver ali. A iluminação pública já não tem, as pessoas pagam a sua conta de luz em dias. Aí a gente fica se perguntando. Até quando isso vai acontecer? Como é que vocês se sentem sendo morador e convivem com a real situação dessa? É uma situação de um total descaso. Já vai fazer dois meses que toda a população aos arredores aqui não tem mais acesso a... O ir e vir está aqui inibido e ficamos aqui à mercê. Chega um secretário, chega um vereador, chega as pessoas ligadas à prefeitura e ninguém toma nenhuma atitude. Nós queremos aqui atitude para fazer, né, esta obra aqui que está aqui inacabada, né, e a rua obstruída. Se os moradores poderem, né, ter acesso... Pois bem, senhor prefeito Mário Alexandre, Atila, o senhor já esteve aqui, inclusive nesse mesmo lugar, nesse mesmo monte aqui, teve o vereador da cidade de Léus e ele se fez presente e eu vou mostrar esse vídeo, o vereador, o vereador Caíque. Ou seja, começou e não terminou. Vereador, o senhor é pago. Aí eu lhe pergunto, o senhor aceitaria ficar dois meses sem receber o seu salário? Senhor prefeito municipal, o senhor aceitaria ficar dois meses sem receber o seu salário? Senhor Atiadócio, o senhor ficaria dois meses sem receber salário? Essas pessoas estão comendo desse jeito. Precisa transitar por aqui? Isso aqui é uma rua, pessoal. Está inacabável. Aqui a gente vê essa outra situação, essa outra realidade das pessoas. Então, uma providência já. Moradores, muito obrigado. E vamos ver se agora em diante a providência vai ser tomada. E as pessoas têm mais, viu? As pessoas resolveram, vão se manifestar lá na pista. Vão fechar a pista. Senhor prefeito, Atila, secretário, vereadores, vamos para a pista fechar. Se essa semana vocês não derem uma providência. Rogério, é pressão? Não, é realidade. Já são dois meses sem dar uma providência nisso daqui. Muito obrigado. Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. As manilhas estão aqui, tá bom? As manilhas estão ali. E nós vamos caminhar um pouquinho. Que situação? O medo de vocês aqui, qual é? É o esgoto. Transbordar aqui. Transbordar aqui, a vaga tudo. O esgoto está aqui. O vereador, ele subiu nesse monte aqui. E mostrou o que estava tudo fazendo e acontecendo. E o que a gente vê é isso aqui, paralisado por completo. É uma situação de um total descaso. Já vai fazer dois meses que toda a população, aos arredores aqui, não tem mais acesso a... O ir e vir está aqui inibido. E ficamos aqui à mercê. Chega um secretário, chega um vereador, chega as pessoas ligadas à prefeitura. E ninguém tomando nenhuma atitude. Nós queremos aqui atitude. Ali tem lâmpadas. Olha para aqui, ó. Lâmpadas aqui, ó. Queimada, não tem. Mas ali à frente também, ali, ó. Não tem. Mas o imposto vem. As pessoas têm que pagar. E a gente percebe. Agora começa. Manilhas ali espalhadas. E nós vamos entrando aqui agora. A gente já começa a perceber, entender? Mais manilhas ali. E a gente vai ver diversas manilhas. Ou seja, e a prefeitura municipal de Leos não toma uma providência em relação a isso aqui, ó. Olha o tanto de manilhas que se tem aqui. Olha para isso aí, ó. Manilhas, manilhas e mais manilhas. E nós vamos ali a mais diante. Olá, pessoal. Eu me chamo Rogério Gonçalves. Estamos aqui na cidade de Leos, Bahia, Brasil. E pasme a vocês. Os moradores aqui vieram para a rua mais uma vez se manifestar, pessoal. Chamando a atenção do seu prefeito Mara Alexandre, secretário Átila. E os vereadores da cidade de Leos. Com descaso, um absurdo. Começou uma obra, pessoal. Já tem seis meses essa obra. Há dois meses se começaram. Parou novamente. E nós estamos aqui na localidade conhecida como Parque Verde. Pael. Pael. Agora o bicho vai pegar. Essa é a situação, essa é a situação aí da cidade de Leos, viu? Eu queria chamar a atenção da prefeitura municipal da cidade, viu? A secretaria de infraestrutura. Olha lá em Leos não funciona nada. Não funciona a secretaria de infraestrutura. Não funciona a saúde. Pega leve, Daniel. É, pega leve coisa nenhuma. Não funciona nada. Secretaria lá nenhuma, viu? O prefeito, o barão, o senhor barão aí da cidade de Leos, viu? Ele não tá nem aí, viu? O povo tá na bronca, Daniel. Ele não tá nem aí pra cidade. Ele já ganhou, já trabalhou, né? Já elegeu a esposa dele, que também não faz nada, viu? Não faz nada. Isso é aonde, Daniel? Na cidade de Leos, Bahia, Brasil. É, deputada que foi eleita pelo povo. Eu não sei nem se ela já veio, Itabuna, agradecer os votos, viu? Eu nem sei se já veio. Denílton, Denílton. Não, a verdade é... Eu não falo nada. Eu nem sei se já veio aqui agradecer os votos que ela teve na cidade de Itabuna. Porque, ó, o povo de Itabuna tem que aprender uma coisa, viu? Esses deputados que é eleito na cidade, viu? Depois aparece, depois de quatro anos, de novo, de novo. Aí fala assim, não, eu não vou agradecer não, porque o povo que trabalhou lá, o pessoal que trabalhou pra mim, não recebeu o dinheiro deles, né? Já pegou até terra. Não, já pegou a criança, já botou no bolso, né? A gente fez o trabalho e o povo de Itabuna é que... É, é que... Vocês entenderam, né? É que dança. Dança o carimbó, né? Cadê a música? Dança o carimbó. Dança o carimbó, dança o carimbó. Dança o carimbó, o povo é que sofre, viu? É desse jeito, viu, Hugo? O povo aí é que tem que dançar o carimbó. Já votou? Dançou o carimbó. Já dançou o carimbó. Cadê a música? É, eu vou dar elogio aí, lascou, não rolou. O que tá perdido aí é... Tem duas músicas, qual é que eu boto mesmo, meu Deus do céu? Aí o seguinte, a deputada foi eleita, né? E o povo mostra aí, Hugo, de novo aí, compartilha aí. O povo fica desse jeito aí, ó. Mostra a cidade de Léo de novo aí, com o Rogério Gonçalves. Essa, essa, esse guerreiro aí da cidade, trazendo aí todas as informações da cidade. O povo tá sofrendo. O povo tá chorando. A vocês. Tá aí, ó. Tira a voz dele, só mostra a sua imagem. Essa aí é a situação. O povo tá revoltado. Ele, ó, o Rogério, carregou o povo, falou, vamos lá, fazer a matéria. Vamos colocar, porque a TVI, ela mostra. A TVI e o programa Alerta Cidade, isso aí é uma barbaridade. Isso aí é uma barbaridade. Viu? Aqui, meu amigo, o sistema é bruto, meu amigo, viu? Aqui não tem negócio de história, não. Aqui o sistema é bruto mesmo. Aí o seguinte, aí a cidade de Léo, Bahia, Brasil, você que tá aí acompanhando, né, em outro estado, isso aqui é na Bahia. Viu, pessoal? Isso aqui é na Bahia. A Bahia, a Bahia que tá suja. A Bahia de buraco. A Bahia abandonada. Viu? A Bahia jogada. É a Bahia. Você que tá em São Paulo, você que tá em Minas, você que tá aí fora do estado, isso aqui é na cidade de Itabu, na Bahia, Brasil, você que vem pra aí, Léo, você vai encontrar essa parafernalha aí, ó. Você que tá vindo passear na cidade de Léo, viu? Você vai encontrar isso aí, essa parafernalha. Mas o Rogério Gonçalves, cadê o Alex? Oliveira não tá mostrando mais nada, o Alex não mostra mais nada. Isso você encontra aqui na cidade de Léo. Vai, fala, 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 Nilson. Rogério, Rogério, mostrando tudo. Tá com medo, hein? Com medo de que eu mostro mesmo. Mas aí, meu amigo Hugo, o Barão não tá nem aí. O senhor Barão, que é o prefeito da cidade de Léo, o senhor Barão... Tá de brincadeira. É, o senhor Barão, prefeito da cidade de Léo, não tá nem aí pro povo, viu? É, ele é médico, né? Denilton, Denilton. Eu acho que tá na hora dele encerrar a carreira de político e ele tomar conta dos pacientes, viu? E pro hospital atender, isso aí eu não sei se ele faz muito bem. Possa ser que ele faz isso muito bem. Mas, como prefeito aí, a cidade está essucateada. Eu só recebo reclamações da cidade de Léo. É, reclamações pra lá, reclamações pra cá, a cidade tá jogada. O povo tá revoltado, Denilton. Olha, falar em jogada, moradores do condomínio Jubiabá, viu, Hugo, tá revoltado com a situação que eles estão vivendo. Os moradores do condomínio Jubiabá já não aguentam mais. Dessa vez, foi um carro que caiu dentro de uma vala. Mostra aí, Hugo. Não esconda nada. Vamos lá. Condomínio Jubiabá e Gabriela. Condomínio Jubiabá e... Olha aí, ó. Isso aí... Tem áudio de voz, Hugo? Tem? Tem não? Tem ou não tem? Tem não? Só foto. Só foto. Aí era pra Thaís fazer uma narração, né? É, meu pai do céu. É uma... Ó, velho, quando eu trabalhava na produção do programa de uma televisão, pra não citar o nome, rapaz, eu criava coisa, cara. Olha, sabe o que é o seguinte? As pessoas, muitas vezes, querem ganhar muito dinheiro, mas tem que criar. Ah, quando você cria as coisas, eu vou criar isso aqui, vai dar certo, e o Denílton vai me dar um dinheirinho melhor. Eu lembro quando eu trabalhava na produção, ah, viu, Thaís Santana, você que mostrou aí, eu trabalho na produção, eu inventava coisas e dava certo. E aí eu comecei a ganhar dinheirinho pequeno, comecei a ganhar pequeno, aí começou a investir, investir em mim, investir em mim, eu fiquei ganhando bem. Mas eu comecei do nada, comecei lá como operador de microfone, depois passei a ser operador de câmara, depois comecei a ser produtor da TV, de lá eu saí hoje pra onde eu tô hoje, que é assessor parlamentar, e tô até hoje no grupo aí com o meu amigo, deputado José de Arimatea, 20 anos aí com ele, aí, 20 anos, se eu fosse aquele pangarezão, né, né, na época lá, eu tava com o povo tudo falando, é, Denílton não vai pra lugar nenhum, não, né, chegou aqui na TV, aí eu comecei a aprender, aprendi a ser negrafica, lembra, aprendi isso, aprendi, aprendi tudo, até hoje tô aqui apresentando programação que eu nunca fiz isso, até isso eu tô fazendo. Olha, seguinte, moradores do condomínio de Ubiabá tá na bronca, tá chateado com essa situação, eu queria chamar a atenção da Prefeitura Municipal, viu, meu amigo aí, a doutora, doutora Sônia, Secretaria de Infraestrutura Secretária, pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo, olha o buraco aí, olha esse buraco aí na entrada do condomínio de Ubiabá e Gabriela, Hugo, parabéns, Hugo, gostei, Hugo, é desse jeito, quando tá falando do assunto, você joga o assunto pra o povo ver, gostei muito bem, Hugo, tô gostando de você, Hugo, você tá trabalhando com a cabeça, eu gosto, aí, ó, minha mãe sempre fala, a gente tem que dar elogio na hora, no momento certo, na hora certa, e agora é a hora de dar, olha o seguinte, ó, esse carro aí, ó, tá vendo aí, você tá vendo na telinha, isso aí é no condomínio de Ubiabá e Gabriela, viu, é o seguinte, a Prefeitura fez o serviço lá há pouco tempo, tá na hora de dar manutenção, eu sempre falo, se fez, piorou, vai lá dar manutenção, tapou os buracos, voltou, vai lá e tapa de novo, é desse jeito, se tem buraco, tapa, pronto, aí o povo não vai reclamar, o povo está na bronca, o povo não vão ficar na bronca se tapar os buracos, o povo não vão ficar na bronca se a água começar a cair certinho, então assim, é só resolver, aí eu sempre falo, viu, eu queria a gente chamar a atenção do prefeito, prefeito, se o secretário não tá andando, tira ele, prefeito, manda o secretário embora, não, não, não importa, não importa quem é o secretário, não tá andando, manda embora, por quê? Porque se o senhor não mandar embora, o senhor vai pagar por uma coisa que o senhor nem tá sabendo, olha, eu andei com o prefeito, eu andei com o prefeito, eu não falo nada, até eu terminar, Hugo, eu andei com o prefeito, Hugo, lá no Lomanto, e é o seguinte, quando eu cheguei lá no campo de futebol com o prefeito e a deputada Rogéria Santos, aí o prefeito falou, vem cá, a obra que parou foi, ele nem sabia que a obra do campo do Lomanto tava parada, o prefeito muitas as vezes, Hugo, nem sabe das coisas, porque o secretário não passa, não passa pra ele, isso aí, isso aí é na cidade de Itabuna, Bahia, Brasil, condomínio de Ubiabá e Gabriela, o carro caiu dentro da vala, tá aí, ó, aí o seguinte, aí o prefeito chegou lá e falou assim, ó, tem até foto eu andando com ele aí, ó, Rafa, tem foto aí, tem foto, tem foto aí, viu, Hugo, eu andando com o prefeito lá e a deputada, ó, o seguinte, aí o tá lá no, lá nos baú, lá, tá lá no baú da felicidade e as fotos, ó, o seguinte, ele chegou e falou assim, vem cá, esse campo aqui a obra tá parada, aí o seguinte, o secretário não tá nem aí, o secretário viaja, deixa outra pessoa tomando conta das coisas, o cara não tá nem aí pra nada, agora, esse negócio de colocar quem não entende pra tomar conta das coisas, é a pior coisa, meu irmão, é a pior coisa, olha, eu vou aquele comercial, o Hugo, aquele comercial da TV, tá preparado aí? Eu vou com aquele comercial da TV, Hugo, e daqui a pouco eu volto, prepara aí, tá no ponto? É aquele comercial da TV... Ah, eu vou falando enquanto você prepara, vou dar o tempo, vou dar o tempo? Então assim, ó, eu vou comercial da TV mostrando aí a nossa TV, né, a TVI, né, a TV que é top da Bahia, a TV que tá crescendo a cada dia, né, a cada dia o povo tá conhecendo a TV aí, vamos lá, solta aí, vamos lá, voto já, tá no ponto? Vamos lá, tá no ponto? Se não tiver, coloca já aí, tá no ponto, tá? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 VAMO LÁ! A CIDADE NO BRASIL 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 PORTANTO ESSE O BALANÇO COMPLETO O RESUME COMPLETO DAS PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS POLICIAIS DO FERIADÃO PROLONGADO QUE PODEMOS ATÉ DIZER QUE FOI RAZOAVELMENTE TRANQUILO A NÃO SER POR ESSE GRANDE ÍNDICE DE ACIDENTES OCORRIDOS TANTO AQUI EM ITABUNA QUANTO EM BAS E BRS AQUI DO SUL E EXTREMO SUL DO ESTADO EU VOLTO AOS ESTÚDIOS DO ALERTA CIDADE COM MEU AMIGO DENILTON SANTOS Boa tarde Tá ai meu amigo Carlos Babosa Já ta no link o vereador Então vamos lá com o vereador Robson Vereador Robson Boa tarde tudo bem irmão Irmão Um prazer imenso Mais uma vez Dizer que é de um grande Votar os estúdios da TVI Essa promissora da nossa região Não tenho dúvida De que tem feito um grande Um gralho O seu gralho O seu gralho Muitas broncas Muitas broncas Muitas broncas Que você tem ai Da cidade de Piau Conta tudo Não esconda nada O meu Nós temos a Acontecerá O atendimento O atendimento na Santa Helena em Jiquié Comunidade de Saúde Que é o tratamento de câncer Já na cidade de Jiquié Para dar suporte Hoje nós temos aqui A Itabuna Que dá suporte aqui A região E Salvador E a assuntante Para toda a comunidade Que nós temos E aqui é a cidade de Jiquié Robson Robson Só baixar o volume Tá melhor agora Agora tá bom Valeu Robson Me tira uma dúvida E o governador O que que ele tem feito ai Pela cidade de Piau Me fala ai O governador O governador Teve aqui na Na sexta-feira né Trouxe ai Uma feira de saúde Vendo estudada Junto com as voluntárias Sociais da Bahia E onde também Veio aqui na O hospital geral de Piau Veio bem É aqui uma areninha né Esportiva aqui no Bairro da Irmã Doce E também Assina a ordem de serviço De vir um asfaltamento Para o distrito E fazer um 10 metros né De estrada Asfaltamento Assinou essa ordem de serviço Na sexta-feira E há uma Uma expectativa ai Tipo De melhor O hospital geral de Piau Com essa amplia com essa mão Que os civis Que os civis ai Que nós necessitamos Aqui nessa andade Da região Nossa Que vinha a ser atendida Infelizmente Hoje a gente só tem Mular Mular E é transferido Para outras cidades E Piau Precisa a ciência da região Da região Porque nós temos Precarga Nossa cidade E a região É realmente muito Desse apoio Do governo do estado Para que possa fazer Essa unidade Essa unidade de saúde Funcionar bem Agora eu tenho recebido Muitas reclamações ai Da parte de saneamento E pavimentação da cidade É Confere Essas denúncias Sim E Piau A gestão Tem deixado a desejar Nesse aspecto Nós tivemos Até esse programa Ao vivo Levamos ai Algumas imagens De alguns bairros Temos Nós temos Imagem Imagem Que está terrível Precisa fazer um trabalho Mais voltada Mais carente Carente Está deixando a comunidade Com a comunidade Com a comunidade Unidade de Piauí E descobrimos Que tem 49 milhões 9 milhões Chegado no banco Rendendo 400 mil Por mês Eiro Que vem ai Do fundo Do fundo Óleo Que está aplicado ai E ela não investe Que é justamente Para a questão da infraestrutura Todos na cidade Nós já sabemos Que a prefeitura Vem trabalhando assim Segurando Paurando Despejar esse dinheiro Esse dinheiro Voltar ao comando Do município Olha Eu recebi Há um pouco tempo ai Uma Uma Denúncia ai Da cidade Que O prefeito Parece que não tinha repassado Alguma coisa da saúde Ou era da educação Me tira essa dúvida ai Foi o que que aconteceu mesmo ai Rolou até um vídeo ai De um Ex Candidato ai A deputado Da cidade Chateado Com o prefeito Me fala O que foi que aconteceu Na cidade ai Que houve uma confusão ai Na verdade Na verdade Na verdade Houve aqui Foi um projeto De um vereador Para colocar câmaras Em todas as escolas públicas E privadas Naquele A questão dos ataques Que houve ai Nas escolas O vereador Apresentou um projeto De lei E que Para ir nisso Nesse projeto A prefeitura Foi para cima dos vereadores Dela Para que matasse o projeto E o vereador Fez um discurso contundente Na câmara E falou Que os sete vereadores Iam votar contra E isso acontecia Isso acontecia E o candidato Teria perdido a eleição Na eleição No ano passado O candidato Fez um vídeo Mostrando Esse Desastre Que houve Porque foi um desastre Que ele não No meio desse cálcio A gente viu Toda essa insegurança Ele coloque Câmaras Nas escolas É um absurdo Sendo que tem recurso Mais do que suficiente Ciente Houve uma revolta Da comunidade Sem relação A população Ficou estarecida Dato Que Natalip Investou Em relação a isso Entendeu Se que fez Mas já foi Já tivemos outros Aqui também Que o executivo Partiu Para derrubar Por exemplo Um projeto Do vereador Lucas de Vavá Que é a reação Da taxa de iluminação Eles tentaram Derrubar esse projeto Mas a população Foi para cima E os vereadores Voltaram Para aprovação Do projeto A aprovação Graças a Deus Nós vamos ter aí A redução Da taxa de iluminação Olha Eu tenho recebido Muitas reclamações Da cidade Eu queria Se você puder O vereador Te mandar Mandar aí Sei lá Sua equipe Não sei Se os assessores Fazer uns vídeos Dessas brocas Que tem aí Na cidade de Piau Particioneamento Pavimentação Diz que a cidade Está jogada Está abandonada Cheia de buraco Eu não ando aí Mas como você é vereador Você sabe que está Se passando Mandar para cá Para que a gente possa Estar mostrando E mostrar que o vereador Robson tem trabalhado Está preocupado Com a cidade de Piau Tchau Para Se mandar Sida Vou lhe mandar Vou lhe dar isso aí Pegar Pegar Graças a Deus Temos que divulgar Sempre que possível Para Estar 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 De Mostrar Na TV de crédito, a TV, a TV, o seu programa, o programa, o alerta, o seu programa, realmente, hoje, a área aí, a audiência, nesse horário, não tenho dúvida disso, toda a nossa região. Tá aí, eu batendo papo com o vereador Robson, da cidade de Piauú, é presidente da casa, é, Robson, tirou aí, é presidente, né? Esse é presidente da Câmara, é vereador, Robson? Presidente, é, sim, é, sim, é, sim, o presidente da Câmara, tomou aqui no segundo, aqui no segundo, o presidente, o segundo bienio, né? Presidente, o presidente, o presidente, esse mandato, esse mandato, e agora no segundo bienio também, o presidente, o presidente. Tá aí, ó, é o segundo, eu estava perguntando, por que você não vem pré-candidato a prefeito, já que você está fazendo um excelente trabalho na cidade, fiscalizando, cobrando, mostrando o, é, que quer melhoria pra cidade de Piauú. Eu vou aí nessa cidade qualquer dia desse, viu? Fazer uma visita aí nessa cidade de Piauú. Robson, é um prazer imenso, bateu o papo com você, fica à vontade. Fica à vontade. Essa pré-candidata, essa aí já está lançada, pré-candidata, pré-candidata, pré-candidata perfeita, meada, meada, e contando sua presença, vem ao vivo, vem ao vivo, pra gente bater um papo aqui, as graves, os graves desastres, que nós achamos aqui, da gestão pública de Piauú. Pronto, valeu, Robson, é só convidar, né, Bárbara, a gente pega, né, pega o avião, e o avião, é o carro, tem aeroporto, a gente vai de avião, a gente vai de jegue, a gente monta no cavalo e vai pra Jiquié aí, vê a história de Jiquié. Tem que mudar a cidade de Jiquié. Não pode continuar do jeito que tá uma bagunça, uma parafernália, a cidade de Jiquié que tá jogada. Meu amigo, obrigado. Olha, bati um papo agora com o vereador Robson, a cidade de... E... Eu falei Jiquié, não. É Jiquié, não. É Piauú, rapaz. Tô com o Jiquié na cabeça. Isso é Piauú, viu? A cidade de Piauú. Denilton, Denilton. Fala com isso. Eu não falo nada. Rapaz, é raio, mano. Você não pode permanecer no erro. Eu não quero permanecer no erro. Jamais. Olha o seguinte. É ok. Ô, Robson. Houve um equívico. Houve um equívico. Hugo. Houve um equívico aí. Hugo, posso falar? Posso falar? Você me deixa eu falar? Sim ou não? Olha, eu vou diretamente... Pega a bebe, Denilton. Eu vou diretamente com a Igreja Quadrangular. O culto foi uma bênção. Ó, Hugo. Foi uma bênção. Domingo pela manhã. Eu quero aqui deixar um abraço pra o Menino de Ouro. O Menino de Ouro. Que tá acompanhando. Peraí, nessa não. É o vídeo. É o vídeo. Aí, viu? Daqui a pouco eu falo. Aí, é quadrangular. Da UBS 4 eu visitei ontem à noite, tá? Aí, a UBS 4 eu visitei. Daqui a pouco eu vou mostrar. Eu quero mostrar aí, viu? O Menino de Ouro, Fernando. O Menino de Ouro tá acompanhando o programa. O Menino de Ouro. O Pastor Alex tá acompanhando a programação. O Menino de Ouro tá acompanhando a programação. Vou logo aqui falar pro pessoal que tá acompanhando, né? A minha amiga Nete. Nete Lisboa. Lembrei o nome, viu? Lembrei o nome, viu? A Nete Lisboa tá acompanhando a programação. A Dona Nena tá acompanhando a programação. A Thaís Santana tá acompanhando a programação. A Pastora Leda tá acompanhando a programação. A Pastora Francisca tá acompanhando a programação. E os pastores, a pastora Eli Também está ligada na Oleta Mandou aqui, a pastora Eli está ligada no programa Electricidade, veja aí o culto Pela manhã na igreja quadrangular Solta aí, vamos lá, muito bonito Solta aí Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Amor Com todo o fôlego E o tempo Eu cantarei A bondade De um bem És fiel, Senhor És fiel Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és Em todo o tempo Tu és tão 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 Com todo o fôlego Que tem Eu cantarei A bondade De Deus Tua vontade me seguirá Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Me seguirá, Senhor Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Isso foi Santa Ceia Eu fui tomar Santa Ceia Eu fui tomar Santa Ceia ontem Foi top Foi benção Benção pura A pastora Olha, a pastora Francisca Olha, quando ela pega no microfone Viu, Hugo? Quando ela pega no microfone Ela, meu amigo Ela fala Deus fala com ela Ela começa a falar Deus começa a tocar no coração dela E quem tá acompanhando, meu amigo Ou você sente Deus na sua vida Ou você tem um coração duro, viu? É, ela entra na alma Olha o sapato desse menino Olha pra aí, Hugo O sapato desse menino que eu mostro Olha o sapato desse menino aí Não mostrou, não O sapato desse menino aí é top Olha É porque o Hugo quer mostrar o sapato do menino? Eu mostrei o sapato Mostra aí, Hugo Aí, ó, vá Eu vou dar, olha Vou dar um close no sapato dele Aí, vai mostrando Ah, cortou Ah, cortou Olha, vamos lá Só corta pra cá Corta pra cá Olha o seguinte Foi benção pura aí Viu, domingo pela manhã Na igreja quadrangular, viu? Do Vila Anália Foi benção pura, viu? Viu, Fernando, menino de ouro? Viu, menino de ouro? Foi legal, olha Foi benção pura E olha E hoje vai ter encontro de casais, viu? Viu, Hugo? Hoje vai ter encontro de casais Já não tem mais Isso é onde, Daniel? Lá na igreja quadrangular do Vila Anália Itabu, na Bahia, Brasil Benção pura É bom demais, viu? Benção pura É bom demais E hoje vai ter encontro de casais Não tem mais vagas, não Já tá lotada Viu, Hugo? Já tá lotada Na próxima vez Você vai com sua namorada Encontro de casais Benção pura É hoje A noite Benção pura Viu? Benção pura Você sabia que o menino de ouro O menino de ouro pagou Pagou pra mim, viu, Rafael? Viu? Pagou pra mim Hoje eu vou sentar lá O menino de ouro pagou tudo Bancou tudo É menino de ouro abençoado Bancou tudo lá, viu? Foi benção pura, viu? O menino de ouro é benção pura, viu? É benção pura Olha, eu vou agora Já tá aí o ex, ex, né? Ex, ex, ex Ele não é ex, não Ele participou Ele não é ex, não Ele participou da pré-candidatura de deputado Ex-candidato a deputado estadual Você não ganhou O Thiago da cidade de Léo Mas já tá chegando Já não amei, né? Já não amei Ô Hugo, eu tenho uma bronca aqui, viu Hugo? Eu tenho uma bronca Balão cai Ó, balão cai em prédio E olha o que aconteceu Um balão cai no prédio E olha o que aconteceu aí Solta aí, Hugo, vamos lá Um balão cai no prédio Olha o que aconteceu Calma Você viu aí o que aconteceu, meu amigo? Isso aí foi Pode soltar nessa câmera mesmo? Pode soltar na aberta mesmo? Isso aconteceu Né? Foi horrível O balão caiu em cima do prédio Isso é aonde, Daniel? Meu amigo, o povo ficou desesperado, Hugo O povo ficou desesperado Hugo, tem uma bronca aqui, ó Mulheres brigando em Léo No condomínio São José Olha o que aconteceu aí, vamos lá Cidade de Léo, vamos lá Olha aí a confusão Solta aí Olha aí, ó É, largue ela, tá certo Tá certo Para com isso, Carina Para 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 Criança Não Tá certo Tem que bater mesmo A criança vai para tirar da carreira Tá certo, deixa ela Tem que Tá com o marido da mulher, pai Tem que Depois dessa confusão Cadê eu, rapaz? Bota aí, Bárbara Vamos lá, Thiago Martins aí, por favor Chegou já no Amém Mas vamos bater um papo com ele aqui, né? Vem Olha, o seguinte é isso Tô aqui com o Thiago Martins Thiago Martins foi candidato a deputado estadual Estadual, não foi? Foi federal 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 É, suplente, hein? Suplente, hein? Suplente, né? Suplente, graças a Deus Pois é Mas ele é um cara que tá cobrando tudo aí na Cidade de Léo Me tiram uma dúvida O que que tá acontecendo aí? É tanta confusão É tanta parafernália É buraco a céu aberto É, olha É, é, é É pavimentação Saneamento não existe Olha, é uma confusão na Cidade de Léo Me conta tudo, não esconda nada Tenito, eu queria que o nosso prefeito É... Nosso não, seu É, mas vamos lá Vamos lá Queria que o nosso prefeito de Léo Investisse na Cidade Desse a atenção pra Cidade Como ele deu pra campanha da nossa deputada Certo Hoje eu vim de preto Sua Câmara Hoje eu vim de preto Porque nós estamos de luto em relação a respeito a nossa Cidade Nós estamos vivendo hoje Uma falência dos serviços públicos Sério? Todos eles Sério? Se você for rodar pela Puri Léo Checar os postos de saúde A saúde de Léo hoje Resume a um UPA Que é a UPA da Avenida Esperança Certo Os ônibus viraram notícia nacional O acidente que teve com o falecimento da moça Segurança pública A infraestrutura da nossa cidade Não aguentou a última chuva Os nossos morros quase todos caíram As estradas de Léo Os motoristas Não estou falando nem dos Uber Os motoristas comuns Estão fazendo suspensão De seis a oito meses Não dura uma suspensão Denilton E Léo está falindo E você sabia Que em quatro anos Que é um mandato Se arrecada mais de um bilhão de reais Um bilhão de reais É produzido dentro da nossa cidade Fora o que vem de emenda de deputado Fora o que vem de ajuda do governo federal Fora o que vem de ajuda do governo estadual Dentro de Léo se produz Um bilhão por mandato Aonde que está esse dinheiro, meu amigo? Não se funciona nada É inacreditável uma coisa dessa, Denilton Não é uma reclamaçãozinha Esporádica, não Você não passa uma semana Sem ver algo grave No nosso município É inacreditável Que a gente E aqui eu quero parabenizar O seu trabalho O seu trabalho e a TVI Que tem dado voz A Léo Que não tem TV ainda Que tem dado voz Aos nossos problemas Que não tem medo de falar O seu trabalho é magnífico O trabalho que a TVI faz Nós precisamos disso Nós precisamos de voz E graças a Deus A vocês Tem outras pessoas se levantando E fazendo esse trabalho também Porque viram que calado A gente não vai chegar a lugar nenhum, Denilton Então assim Nós estamos vivendo um momento crítico De falência dos serviços públicos, meu amigo Vê, Katia Tem algum vídeo Alguma coisa aí? Você mandou a palavra? Nós estamos na semana do meio ambiente Certo E o prefeito Mas funciona lá? O meio ambiente já funciona lá? Exatamente Esse é o registro que a gente fez aí E infelizmente Pode O prefeito que prometeu ter compromisso com o nosso meio ambiente Ilhéus, inclusive Tem um dos maiores biomas naturais do Brasil E tá lá, ó Esgoto que tá vazando direto na praia Seis anos de mandato Ah, é? É, joga aí Eu vi esse vídeo aí rodando nas redes sociais Solta aí, Hugo Semana do meio ambiente Ilhéus, Bahia Língua negra de esgoto sendo despejada na praia dos milionários Uma das nossas principais praias aqui, Ilhéus É impossível descrever o mau cheiro que tem aqui Um esgoto a céu aberto que deságua numa das nossas melhores e mais bonitas praias de Ilhéus Bem próximo de um dos nossos maiores resortes que é o Jardim Atlântico Inacreditável Um dos milionários em frente ao condomínio Costa Azul Uma das praias mais visitadas pelos turistas que ainda vem em Ilhéus E, infelizmente, esse número de turistas tem reduzido de forma drástica Porque, Ilhéus, não se inovou, não tem vida noturna E o pouco que tem do turismo hoteleiro se torna isso aqui, ó Esgoto Sorte de vocês que vocês não estão conseguindo sentir o cheiro que está aqui hoje Nas imagens é possível ver os cocô goiando Inacreditável isso Uma das praias mais bonitas sendo contaminada por esgoto A falta de vergonha é tão grande Que a praia está virando um brejo E não é pequeno não, olha o tamanho dessa lagoa Era uma língua negra pequena Hoje está virando uma lagoa Que sai na praia É inacreditável isso Detalhe, a semvergonhência é tão grande Que até televisão já esteve aqui denunciando E o prefeito, ó, tá cagando Infelizmente, a prefeitura não cumpre com a sua obrigação A prefeitura não tem projeto para cuidar do nosso município Não tem projeto para cuidar de uma das nossas maiores praias Da praia que mais recebe turista Da praia que mais é visitada Quando os nossos turistas chegam São recebidos por esse brejo Esse esgoto, essa lama, esse mau cheiro Um dos lugares que mais se diz que recebe investimento Que é a zona sul de Iléus Como eu sempre falo A zona sul não está sendo bem cuidada O que está sendo cuidado é a pista Que vai do aeroporto até a porta da casa Olha, esse aí é na cidade de Iléus Essa parafernália Olha, pena que o Thiago chegou já no final do programa Mas eu queria convidar você, Thiago Pra vir aqui Na terça-feira Terça-feira é só Falando de política É política em foco Eu e Paulo Lima É só terça-feira da semana que vem É porque amanhã não vai dar Ele já teve hoje aqui Ou amanhã se ele quiser vir Pode vir também Amanhã não, amanhã está lotado Amanhã tem a prefeita de Bicaraí Vai ter Danilo Vai ter o Pancadinha Entendeu? Então não vai dar, vai estar lotado Mas pode marcar para terça-feira que vem A gente bateu Agora me fala, isso aí é onde? Isso aí na Praia dos Milionários Certo? Hoje é o nosso maior produto turístico Que é a Praia dos Milionários Onde estão os maiores resortes Onde está o aeroporto Onde estão os maiores restaurantes Essa é a praia que mais recebe turistas Sério? Esse número de turistas, Danilo Ele tem caído de uma forma tão drástica Por conta... Esse é um dos fatores Você chega numa cidade Onde você espera Curtir com a sua família Onde você entrega a sua saúde A sua segurança Nas mãos daquela cidade E a pessoa chega numa praia E encontra Um esgoto desse Antes Quando eu denunciei esse aí pela primeira vez Era uma língua negra pequena Hoje nós temos uma lagoa de bosta Sendo despejada na Praia dos Milionários Agora me tira uma dúvida O senhor Barão fala o que? Tá em Salvador Entra no Instagram dele Você tá sabendo que ele tem uma fazenda Em Vitória da Conquista Entra no Instagram dele Só na fazenda de Vitória Em Salvador Agora vem cá Mora em Salvador Mora em Vitória Mora em Ilhéus Eu não sei Amigo eu não sei Eu sei que em Ilhéus ele só visita É né? Só visita Com certeza E vou dizer uma coisa pra você aqui O resultado dessa falta de liderança Do nosso município Tem ocasionado esse tipo de coisa Porque Ilhéus está entregue Nas mãos dos secretários Que não tem compromisso Com o povo Porque quem tem compromisso com o povo É quem prometeu se eleger Quem arcou o compromisso Foi o Mara Alexandre Foi a deputada Que foi eleita com 60 mil votos 23 mil votos E cadê a deputada? Deputada Se mudou pra Salvador Ambos se mudaram pra Salvador Todo mundo Ilhéus está abandonada Falindo nos serviços públicos Olha aí Isso que eu mostrei aí Isso aí é complicado Muita gente ligando o esgoto de casa Na galeria pluvial Aí tem que meter a bronca também Do pessoal que tá fazendo esse de errado Porém a Embasa já está cobrando esgoto Se ela cobra esgoto Ela tem por obrigação De ir lá E saber quem tá jogando Fechar E tratar o esgoto Só que pra isso Precisa da prefeitura fiscalizar Agora me tira uma coisa Thiago E cadê os vereadores da cidade? Ah meu amigo Olha Os vereadores da nossa cidade Do nosso município de Ilhéus Eles vivem de rede social A verdade é essa Com todo o respeito A nossa Câmara Mas videozinho E matéria de blog Não muda A vida da população de Ilhéus Você não vê um vereador Fiscalizar Entrar num posto Pra fiscalizar Você não vê um vereador Entrar numa UPA Fiscalizar Você não vê um vereador Andar pelos barcos Pra fiscalizar Claro que não né Vive de matéria de blog E rede social Me desculpe aos nossos vereadores Mas não foi pra isso Que vocês foram eleitos Ô Thiago Lá tem 21 vereadores São quantos da oposição? Vocês sabem? Rapaz, hoje eu identifico Com uma oposição verdadeira O vereador Tandique Só um E o vereador Vinícius Traz os caras Vamos convidar Vem essa feira? Vamos convidar, vamos convidar Pronto, olha, eu queria saber, viu Bárbara Esses dois vereadores que estão falando aí Pra trazer os caras aqui Porque eu quero saber Se eles tem coragem de abrir a boca Tem, eles tem Porque tem vereador Que é oposição só de história Sim É só história Quando chega aqui Não, prefeito é meu amigo Então você não é oposição Porque o cara tá acabando com a cidade Que você tá falando O cara é seu amigo O cara tá destruindo a cidade Não pode E o cara é seu amigo Agora vem cá, Tiago Por que você não ser pré-candidato a prefeito? Nós estamos dialogando com o partido Candidato a prefeito Principalmente na cidade como Ilhéus É uma coisa muito grande Então não está descartado O PL tá Eu tô assumindo o PL na próxima semana O PL é um dos maiores partidos do Brasil Vai vir com o maior tempo de televisão em rádio O maior fundo partidário E a gente não descarta Agora nós precisamos fazer uma coisa com responsabilidade Ilhéus precisa de um projeto político Que tire desse buraco onde se encontrou Nós infelizmente vamos ter na próxima eleição O prefeito Mário Com o apoio do governo do estado e do governo federal Aí a população de Ilhéus vai ter que ter muita consciência Se vai querer continuar remando pro buraco Ou se mudar a própria história Por isso, Denilto, que lá em Ilhéus Nós estamos fazendo reuniões entre os partidos de oposição Pra que a gente faça uma união Que tenha condições de ganhar essa eleição Não é um projeto particular do Tiago É uma necessidade que Ilhéus tem De mudar, dar um cavalo de pau nessa história De buraco, buraco, buraco E oferecer um projeto de Ilhéus Que possa tirar Ilhéus do buraco Então meu nome tá à disposição Como sempre esteve Você acompanha meu trabalho há muito tempo Sabe que eu tenho coragem de enfrentar Agora a responsabilidade em tirar Ilhéus Desse buraco que ela tá É de todos nós Meu nome tá à disposição do município O PL vai oferecer ao município de Ilhéus Um projeto factível Um projeto realista Nem essa coisa eleitoreira De prometer mundos e fundos Não, Ilhéus tá numa situação muito difícil Tá falida Ilhéus tá endividada Ilhéus tá com a manutenção atrasada Então, nenhum prefeito pra fazer mágica Agora, ter compromisso e responsabilidade É a nossa meta hoje Olha, eu vou ficando por aqui Mas eu queria aqui convidar o Tiago Pra trazer os dois vereadores Terça-feira da semana que vem Que eu queria perguntar Olho a olho Aos dois vereadores Se eles são oposição ou não O que eles têm feito Cobrando Porque você falou agora Que são vereadores de redes sociais Né? Não, esses não Não, os outros Os outros A situação A situação de redes sociais E esses dois? Esses dois eu bota a cara Então pronto, terça-feira Vou convidá-los Terça-feira Se não vier Eu já vi que tá com medo de vir Tiago Eu vou convidar É, convida É, porque assim É, vou dar não vou não Porque na Oleta Cidade lá O Danito aperta Não aperto não Eu cobro Tiago, suas considerações Fique à vontade É um prazer imenso Agradecer a você mais uma vez A TVI Parabenizar E dizer aí, Léo Nós estamos à disposição É isso Olha, você que é da Cidade de Léo Aí na terça-feira que vem Vou tá recebendo aqui o Tiago Né? Eu espero que os vereadores Cheiam aqui, tá bom? Vou ficando por aqui Até amanhã Se Deus permitir Um abraço De Nilton Santos Tchau